Vai minha tristeza Não posso mais sofrer, chega de saudade, a realidade que sem ele não há paz, não há beleza, só tristeza e melancolia que não sabe de mim, não sabe de mim, não sabe de mim. Bom, me parece maravilhoso com uma comunidade como Constituição que parecia ser tão pequena, que tenha tantos panoramas de tipo cultural, assim que maravilhado, encantado com o centro cultural que sempre nos sorprende e nos traz coisas novas. Me encantou, me encantou, é uma experiência linda que já roçanou na cidade, há tempo que não se veia isso, e de todas maneras é agradável, mas é uma experiência bonita, muito bonita, ojalá se repita. E na verdade, vengo frequentemente aos conciertos, me parece uma muito grande iniciativa, em lo personal, me encanta, é algo que se desfruta muito nesta cidade, coisa que é muito boa para todos, um pouco de cultura. Que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer, chega de saudade.